Nossa, ele tem me ajudado tanto, ele tem feito tanto pela família, acho que por muitas pessoas também, né? Mas pra mim, nossa, ainda mais nesse momento, né, de saúde, assim, acho que ele tem sido, além de filho, né, mais do que um filho, tem sido um pai, sei lá, não posso falar muito, eu vou chorar, hein, gente? Eu fui criado por vó, cresci um cara do bem, meu maior sonho era ser perigoso, eu cresci um cara do bem, eu cresci, eu gosto de leitininho, o maluco adulto, hétero, que gosta de leitininho, pra querer chupar um pau, falta muito pouco, é a senhora que o Zé tritou assim, pô, eu gosto de leitininho, será que é isso? Tu pega esse cara aqui, perigoso, ó o forte, queixão, queixo largo, bigode desse, caralho, ó o bigodão, vai ser um escovão de xereca, meu sonho, é um bigode bruto, bater com o nariz, eu também fico querendo saber como foi, né, porque eu fico assim, ansiosa, e aí deu certo? É, assim, às vezes a plateia é difícil, e tudo isso é uma loucura, é uma dificuldade, não é nada, quem olha assim, pô, fazer rir não é fácil não, complicado, e ele às vezes fala, ah, hoje a plateia estava ótima, deu tudo certo, três sessões, estou inteiro, é, é muito legal, eu falei, mãe, onde é que vocês faziam aí nessa época? Ela falou, ah, qualquer lugar é lugar, como assim? Ela não tinha esse diálogo que tem hoje não, hoje pai e mãe fala, filha, traz ele pra conhecer o papai, filho, apresenta ela pra família, o que que acontece hoje em dia? Dá dois meses e o moleque tá na casa já, já invadiu a casa, o pai já não tem mais chanelo, que o moleque rouba as coisas do pai, né, tem umas blusas perdidas, ninguém mais sabe de nada, e o que que tá acontecendo? chega domingo, tá pai e mãe na sala vendo o Fantástico, e os dois no quarto, trazendo. Todo mundo já, se não viveu, sabe o que acontece, né, que o pai até finge, liga a TV no máximo e foda-se, porque o homem, a gente mete quieto, os homens sabem, a gente respeita a família, né, a gente tá tensão, a gente tá quietinho, a gente mira na porta e segue o trabalho, a mulher não, ela fica gemendo alto, isso foda, gente. Gente, desculpa, gente, gemendo uma coisa, ó, gemendo, agora sofrer no peru aí é só, fica na, fica um gemendo, aí vem aquele sexo, tu afunda a cara dela no lençol, mas você fala, cala a boca, respeita tua família, teu pai tá na sala, o que que acontece? Acaba o sexo, os dois vão pra onde? Vão pra sala, aquele cheiro forte, os dois pingando, o olho fundo, o pai finge que tá dormindo. A mãe vê os dois no corredor e fala, tão com fome, né, esquentar lasanha pra vocês. E a gente tem muitas histórias, principalmente porque a gente faz estrada, né, eu vou com ele, eu vou dirigindo e Rafael, ele é um palhaço no palco, mas ele, eu acho que ele é muito bom pra você, Andréia, assim, ele, ele naturalmente é engraçado, mesmo que ele esteja falando coisas sérias, ele é engraçado. Mas semana passada, a gente, quando não tem hotel disponível, a gente aluga salas de hotel, né? E aí, três dias antes do evento, bateu fiscalização no hotel, o hotel não tinha alvará pra evento. Aí eu aqui do Rio, sexta-feira, quatro horas da tarde, conseguir o alvará pro evento de sábado. E uma das exigências era que tivesse brigadista. Geralmente, hotel tem brigadista, né, assim, como teatro, enfim, e aí eu resolvi perguntar, eu falei, ah, vou perguntar, né, vai quê? Falei, olha, você me passa o contato do brigadista? Olha só, a gente não tem brigadista. É, a gente fez um curso de primeiros socorros. Eu falei, então, falei, eu preciso. Aí me passaram os telefones de uns brigadistas, ninguém me atendeu. Falei, bom, sou produtora, então vou ter que conseguir isso. E aí, sete horas da noite de sexta-feira, eu consegui um rapaz, Vitor, muito querido, muito profissional, pela primeira vez estava contratando um brigadista pro show do Rafael. Rafael, antes de entrar em cena, me manda uma foto com o brigadista e com a menina da porta, e ele nunca faz isso, nunca faz. E eu falei, ah, legal, tá. Daqui a pouco a menina da porta fala, Suelen, uma moça convulsionou no meio do show. Assim, desesperador. Aí, ele vai e ele diz que ele gritava, bombeiro! E o cara achando que era piada, que era brincadeira, assim. Mas eu sempre digo, eu falo, Deus tá sempre cuidando de todos os detalhes, né? É isso, assim, mas foi inesperado, mas a gente viu que tinha que acontecer. Senão a gente é mal falado no bairro. A gente sabe que a gente é mal falado no bairro. Quer ver quando elas expõem a gente, quando elas te ligam e falam, tu vai me comer? Eu falo, vou. Porque no telefone eu sou foda. Ela, tu vai me arregaçar? Vou te arregaçar. Ela, então, eu tô indo pra aí. Aham, então pode vir. Ela, é? Tu vai me escalpelar toda? Vou te escalpelar. Ela, eu quero que me guinde no chão, Mickey, vou te guindar no chão. Vou fazer você passar minha rola pro teu nome. Apagar o... IPVA. Não, é porque elas querem um cara perigoso. Eu sou criado por volta. Ah, ela vai, tu provoca ela, ela chega, tu não aguenta, dá mó merda. Não é porque senão só a gente goza. É bem mais fácil a gente gozar. Ela senta, te goza. A gente vira, a gente dorme. Ela vai pra janela fumar um cigarro. Que vida miserável. E faz foto sua dormindo. E joga no grupo. Joga aqui, ó, na legenda. Falou que ia me arregaçar a noite toda. Tô exposto no grupo. No dia seguinte, tu vira figurinha de boa noite. Boa noite. Igual um anjo. Elas são bem mais perigosas que a gente. Porque a gente fala muito, mas fazer é foda, né? Tem que ter disposição. E não é só disposição física, né? É mental. O cara tem que ter um mental bom. Porque elas não só sentam, contraem você. Tá aí, foda? Tem um curso famoso da Kátia, né? Vocês conhecem? Qual é o nome da moça? Kátia? As alunas vieram. A rola entrou, parece que tá visitando um apartamento pra alugar. Tem um corretor de imóveis apertando a mãozinha do peru. Seja bem-vindo. A sala é apertadinha. No fundo tem um quartinho. Mas a vista é um curto. De resto... Essas infiltrações é só quando você chega. É tão covarde o popoarismo que se você olhar pra elas agora, Olha lá, neutras. Eu não conheço. E lá embaixo tá aqui, ó. Bum, bum, bum. Ah, cara, quando ele... Quando ele chamou os dois garotos foi bem legal. E... Sabe, querendo ou não, é um papo bem que tu não fala por aí com todo mundo. Sigam o Rafael. Ele é um profissional incrível. Já seguia antes. E vocês não vão se arrepender de vir assistir o showroom. E eu descobri que eu tava lambendo mal. Pela boca dos outros. Eu tava falado no bairro. Eu descobri que eu tava lambendo com a língua dura. E não pode. Tem que ser macio. Eu não sabia disso. A mulher me catucou a cabeça assim, igual quem botar sal. Eu falei... Ela falou, macieis, lalalala. Marcieis, lalalala. Depois eu até percebi que eu estava, comecei... Comecei a lambê vacio. Mas no meio, o freio da língua foi pros caralho. Os homens sabem. Tu começa a maciar e depois tá... Lalalala. O cara deu com queixo e já desistiu de tudo. Dá com o nariz Apoiou na coxa, foda-se É só a pontinha Exausto Ela fala, tô quase lá E tu fala, faça as honras Tô exausto Os meus primeiros trabalhos com o Rafael foram em 2021 Através do convite do amigo Claudio Jaquet E esse ano voltamos a trabalhar juntos Por uma indicação do nosso amigo César Maracujá E tem sido só alegria, literalmente Eu amo muito o que eu faço E o Rafael também ama o que faz Por isso tem sido tão especial Ele é um cara humano também Que cuida dos funcionários Cuida da plateia É um cara que se preocupa com tudo que é apresentado Tirar calçadinhas junto com a calcinha Ela fica puta Primeira calçadinha Primeira calçadinha Ela agora calcinha Por que essa porra? Ela falou Botei pra você Fala, podia ter vindo sem Ela, eu podia ter vindo de bege Podia Ela, não, bege e brocha Quem que falou essa porra? Eu tô falando bege e brocha Quem que falou? Ela pode perguntar pra qualquer homem Que homem que falou essa porra? Ela, essa aqui é muito mais sexy Deu uma volta Eu falei, caralho Essa aí é fora É azulzinha Combina com em cima Agora que eu vi é vazado Tem os pelinhos pra fora Também bonito Salta Fina De rendinha Tem babadinho Tem florzinha Essa é linda Mas não quer dizer que é bege e brocha Ela, brocha assim Pode perguntar pra qualquer homem Gente Alguém acha essa porra? Que homem aqui que pega a mulher Tira a calçadinha dela Joga ela na cama Olha a calcinha E faz Bege Vou chamar meu Uber Os caras tem idoso Você não tá nem aí pra essa porra Falei, amor Quando é que foi que eu peguei um bombom Tirei um plastiquinho e falei Olha, alumínio Sou eu aqui, o Xavier O baleiro do Shopping da Gávea Há 34 anos Estou aqui O meu garoto Que eu conheço desde que eu tinha uns 3 pra 4 anos com a mãe dele É um prazer vender bala no espetáculo dele Garoto estudioso Sempre estudou teatro aqui com a gente Sempre me deu uma boa atenção E agora melhor ainda Que ele é um ator E eu continuo vendendo as minhas bailinhas aqui E amando esse grande ator Que é nosso Um beijo, Rafael Eu vou por cima Eu quero começar sentando Você fala Então você vai começar acabando Ela não respeita não Vai por cima E ela vai Vai, vai Você fala Para, caralho Vai dar medo Para, caralho No pezinho Para, caralho Para, porra Para, porra Para, porra Para, porra O que os homens fazem? A gente mete uma mão aqui Entre ela e você A outra mão aqui entre ela e você E catapulta Sai, caralho Sai, caralho Mais uma vez eu fiz uma coisa errada Que não devia ter sido feito Mas eu fiz Que eu Eu Falei Para, por favor Para, vai dar merda Aí que ela Para, filha da pochina Para, filha da pochina O olho vira E eu Estava segurando Para, caralho Meti a ponta do dedo no cu Só que gente Não foi para machucar Foi só uma pontinha de batom No que eu tirei Ela Ela falou Desculpa Falei O que foi? Desculpa Isso nunca aconteceu comigo O que foi? Gente Corta a cena Ela estava procurando Um pedacinho de cocô Que ela tinha feito Dando tapa no lençol E ela falou O que foi? Ela falou Acho que eu me caguei Falei Não Fui eu que botei a ponta do dedo Rapidinho Foi para você parar Aí ela Nossa Que susto Achei que eu tivesse cagado Ela ficou de quatro Falou Vem, continua Me xinga Eu não perdoei Puxei ela E falei Cagona Eu acho que ele é merecedor De cada sucesso que faça agora Porque Quando ninguém apostava Ninguém acreditava Ele estava ali Não, eu vou Eu vou conseguir E aí, Renata Rola a palma de peca E aí E aí E aí